Já estou vendo um meliante devorando a minha carcaça na frente da minha caverna, então vocês já sabem o que vai acontecer com ele. Já vou chegar aqui. Vambora, vambora! Toma! Sai! Aí ó, dá um giro, eliminado. Perfeito. Pronto, consegui a minha carcaça aqui, agora eu vou embora. Cara, mó cós, né? E bom, galera, estamos aqui no Dinosaur Dominion, um jogo que basicamente é um jogo de dinossauro linear, então a gente vai passando por algumas missões para chegar, de repente, um boss. Vamos ver, estou explorando o jogo aqui junto com vocês e caso se interessar, tem ele na Steam, está tudo aí na descrição. Está o linkzinho aí certinho. Vambora, vambora! Vamos lá então, já conseguimos expulsar ali o predador que estava aqui próximo do nosso ninho e vamos para o próximo inimigo que está bem ali na frente, ó, passeando. Vou pegar ele aqui agora, ó. Vamos então! Nossa! Olha esse combo aqui, ó. Mais um pouco. Eita, nossa! Me driblou! Aí, eliminado. Perfeito. Conseguimos. Custou um pouquinho da minha vida ali, mas... Tô ok. Será que consigo devorar ele? Pior que eu não estou conseguindo. Não dá para comer. Bom. Então, vamos lá, né? Eu acho que é para a gente seguir para essa caverna aqui. Super escura e perigosa. Chegamos aqui na segunda fase e já temos ali... O que é aquilo? É um alossauro? Parece um alossauro ou é um tarbossauro? Ih, ele me viu. Gritou. Me ameaçou. Me expulsou da carcaça. Vou chegar atrás dele aqui, ó. Toma! Caco deu mordida que eu dei. Não, eu vou falecer! Corre, corre, corre! É brinx, é brinx, cara. Relaxa. Cheguei aqui numa bifurcação agora. Será que eu sigo em direção aqui ou eu vou por cima? Acho que eu vou por cima. Vamos embora. Vamos por cima. Vamos explorar o ambiente. Ih, rapaz! Temos ali o estiraco. Pelo menos eu acho que é o estiraco. É, o estiraco sim. Olha a minha vida para enfrentar esse bicho. Com certeza vai dar ruim. Mas confia, confia, galera. Confia! Toma! E o cara manda um mu-walk ali ainda. Aqui, ó. Vamos passar para cá. Aí cruzei por ele. Vamos embora, vamos embora. Consegui fugir. Utilizando aqui as peripércias, galera. Cruzei pelo cara. Nossa, passou um flash aqui. Tirou um pouco da minha vida, mas está tranquilo. Aí, ele voltou lá. Beleza. Vamos lá. Acho que eu vou continuar subindo aqui. Ah, não é possível. Vou tentar eliminar aquele estiraco. Não vou deixar barato. Ali está ele, ó. Se achando só porque me eliminou. Vai, 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 vai. Toma! Aí, ó. Aí, beleza. Nossa, ele é nível 3 agora que eu vi. Mais um ataque. Nossa, vou ter que... Ô, minha vida, maluco. Que que é isso? Caraca. Tá, me afastei de estiraco. Ele é muito poderoso. Tem mais um aqui na frente, ó. Tá, achei de carnívoro aqui. Cadê os pequenininhos pra gente caçar? Eu não sei. Corre, vou correr, vou correr. Ai, passei. Não! Não tem passado. Cri, ele cruzou por mim. Bora, bora. Aí, consegui passar. Beleza. O problema agora é que eu vou dar de cara com aquele estiraco. Tá bem ali de costa. A gente pode aproveitar e passar por ele, né? No stealth. Aí, eu vou tentar entrar dentro da caverna. Bora, bora, bora. Passei, passei. Aí, consegui. Nossa, ele tá muito bravo. O bicho ficou bravo, velho. Também, né? Não é porque eu ataquei ele. Beleza, entrei na caverna aqui agora. E tem outro estiraco ali, ó. Maluco, os caras tomaram tudo, velho. Isso é um brabo ainda. Não dá pra chegar perto. Será que eu consigo me curar de alguma maneira? Caraca, velho. Isso aqui tá pior que Dark Souls. É um Dark Souls jurássico. Ó, vou enfrentar, vou enfrentar. Toma. Toma. Mais uma. Aí, eliminado. Apenas dois hits. Ah, tá. Já sei. Aqui, ó. Pronto. Consegui me rilar já. Aprendi. É. Estamos com uma habilidade nova aqui agora. Habilidade de cura. Posso, de repente, eliminar aquele ali. E aí, a gente se cura. Ou nem precisa se curar, né? Então, eu passo por ele também. Nossa, o bicho saltou. Deixa eu girar aqui, peraí. Pronto. Vambora, vambora. Aí, escapei dele. Beleza? E agora, eu elimino aquele ali, ó. Vamos tentar eliminar ele. E aí, eu me curo. No meio da batalha. Sei lá. Ó. Nossa, velho. Maluco. Toma. Acertei. Aí. Vamos lá. Vamos girar aqui. Toma. Beleza. Toma. Aí. Mordi. Vou me curar. Aí. Nossa, cara. Se teleportou, velho. Toma. Aê. Conseguimos. Aí, me curei um pouco. Tá, tá valendo. Nossa, muito difícil, velho. Completamente insano isso aqui. Agora, eu vou enfrentar esses tiracos aqui, ó. Vamos ver se consigo derrotar ele. Ah, eu acho que ele é muito forte, mas vamos tentar. Vambora. Aí, ó. Toma. Beleza. Nossa. Vou girar aqui. Nossa. Que isso? O bicho veio um míssel. Aí, ó. Acertei. Caraca, é muito forte, velho. E ele me eliminou. Pô, cara. É muito difícil, velho. Tá, eu vou fazer o seguinte. Eu vou cruzar por eles e tentar me curar depois. Vambora. Passando aqui, ó. Beleza. Vamos deixar ele pra trás. E aí, eu vou tentar chegar naqueles tiracos. E aí, eu só utilizo a minha habilidade de rir lá. Que eu só tenho duas por enquanto. Quando eu ir lutar contra ele. Tá na hora de enfrentar o meliante. E... Toma. Beleza? Mais uma. Toma. Aí, ó. Acertei. Beleza. Vamos girar. Toma. Vamos ir lá aqui. Acertei. Isso tira muita vida. Acertei. Pronto. Nos hilamos de novo. Beleza. Agora podemos seguir. Finalmente. Conseguimos, galera. Conseguimos. E olha só. Chegamos aqui em uma área aberta. Tem uma cachoeira ali ainda. Mó barulho. Vamos seguir por aqui. E continuar. Vamos ver se a gente consegue chegar em algum lugar interessante pra cá. E aqui tem uma carcaça de um saurópode. Abandonada há muito tempo. Vamos ver se a gente consegue comer. Não. Infelizmente não dá. Coitado, velho. Qual saurópode é? Não sei. Não é um brachiosauro, né? Acho que não. Tá, vambora. O brachiosauro é azulão ainda. Olha. Ali tem um estiraco. Beleza. E aqui pra baixo. Será que tem um boss escondido aqui? Eita, nossa. Cheguei aqui. Tem um Baryonyx lá na frente. Já me ameaçou. Rapaz. Baryonyx brabo. Vamos lá, vamos lá. Vamos esperar ele saltar aqui. Beleza. Ele saltou. Dei uma mordida nele. Tá. Dei a outra mordida. Me healei. Toma. Mais uma. Aí. Não, 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 não. Ah, galera. E ele caiu. Ah, agora a gente pode escolher aqui, ó. Umas habilidades. Interessante, galera. Interessante. Então, à medida que a gente vai avançando, a gente vai melhorando o nosso dinossauro. Mesmo ter falecido anteriormente. Uma ideia interessante, né? Mas a gente vai ficando por aqui. Eu queria mostrar um pouco desse jogo aqui pra vocês, caso se interessarem. Tem bastante gente que não consegue, infelizmente, rodar, né? Jogos tipo The Isle ou até Path of Titans. Então, fica aí a minha recomendação, caso se interessar aí, caso você gostar. Espero que vocês tenham gostado. Então, não se esqueça de deixar o seu likezão. E, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu a todos. Até mais e tchau. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho